Já imaginou como seria o mundo sem as descobertas dos cientistas? Agora é a vez da sua escola fazer a diferença. As inscrições para o Prêmio Ciência para Todos estão prorrogadas até o dia 24 de junho. Acesse futura.org.br barra ciência para todos e participe. Os vencedores irão conhecer um centro de pesquisa da FAPESP, além de ter o seu projeto exibido no futuro. Um mundo melhor para todos. Só depende da gente. Um mundo melhor para todos.